Falta de água em Bullit Alegre. Nossa equipe entrou em contato com a empresa prestadora de serviço do fornecimento de água na cidade, a Bullit Alegre Ambiental, buscando informações, o porquê da demora da normalização do fornecimento de água em parte da cidade. Segundo a tendente Larissa, nos informou que há cerca de quatro dias foram furtados cabos da bomba que abastece a cidade e após a nova instalação, surgiram vários rosamentos subterrâneos e com isso está sendo feita toda a manutenção, como mostramos no vídeo.